Quero mostrar pra vocês esse jogo de lençol de três peças, coleção Bichos da Selva, da Grande Gente. Ele acompanha esse lençol de baixo. Ele é tecido liso, 100% algodão. Tem esse elástico, olha só. Ele mede 1 por 1,60. Tem um lençol de cima também. Ele também mede 1 por 1,60. Tem essas aplicações de animaizinhos pra combinar e essa vira na estampa quadriculada, que é a mesma da coleção. E por último, a fronha. Ela mede 28 por 38. Ela também tem a vira quadriculada. E é mais um item indispensável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto